Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. População idosa sofre com desrespeito nos transportes coletivos. Quantidade de mulheres que irão votar em outubro é maior que a de homens. Coletiva apresenta previsão de gastos para o sírio 2014. Casa da Justiça e Cidadania realiza mutirão para atender reconhecimento de paternidade. Ilha de Cotijuba recebe visita da imagem peregrina. E na Semana Nacional do Trânsito vamos falar sobre propriedades e prioridades do pedestre. Hoje é segunda-feira, 15 de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando do direito dos idosos. Segundo dados das Nações Unidas, em 2012, 810 milhões de pessoas tinham mais de 60 anos, ou até mais, o que corresponde a 12% da população mundial. A estimativa é de que em 2050 haverá mais idosos que crianças menores de 15 anos. No Brasil, segundo o IBGE, a população idosa é de 23,5 milhões. O Estatuto do Idoso foi sancionado em 1º de outubro de 2003, mesmo com números significativos. E após 10 anos de existência da lei, os direitos dos idosos ainda são desrespeitados. Nesta reportagem, vamos conhecer o direito dos idosos e saber por que eles são tão desrespeitados. O transporte coletivo é um dos principais desrespeitos. Idoso é aquele com 60 anos ou mais. No Brasil, segundo o IBGE, 20 milhões estão nessa faixa etária. São pessoas que após uma vida inteira, ao envelhecer, recebem direitos especiais. A moça que estava no caixa, ela me deu preferência, apesar de que as pessoas que já estavam lá acharam ruim. Eu acho que a pessoa tem que ter os seus direitos. Os direitos dos idosos foram assegurados no país em 1988. Porém, em 2003, foram reafirmados e aprimorados no Estatuto do Idoso. É bem verdade que nem sempre a sociedade respeita esses direitos que são de lei. Mas o idoso deve exigir seus direitos e a sociedade deve se reeducar para isso. Se estivermos dentro da relação de consumo, como nos assentos dos ônibus, como nos bancos, o idoso deve procurar o PROCON. Se estivermos dentro de uma relação processual, o idoso deve, para garantir os seus direitos, procurar a corrigedoria. Enfim, dependendo da relação que ele tem em prioridade, isso não é favor algum. Isto é uma descompensação da lei para igualar aqueles que são desiguais. Senão, tudo para o idoso vai ser mais difícil. No dia a dia, eles tentam usufruir desses direitos, mas sofrem dificuldades. Todo mundo vai ficar velho, então as pessoas têm que ter conscientização para agir desse jeito, sabendo que um dia vai ficar velho também. A falta de respeito no transporte coletivo é a principal reclamação. No transporte coletivo urbano, a gratuidade dos idosos é prevista por lei, tanto no transporte urbano quanto intermunicipal. No aspecto interestadual, eles têm direito a 10% das vagas reservadas. Seu Haroldo tem 76 anos, utiliza ônibus pelo menos 4 vezes ao dia e sabe do problema. Às vezes a gente faz sinal, o ônibus não para, certo? Às vezes a gente tem que tomar um ônibus no meio da rua ou saltar, isso é perigoso para o idoso. Embora o avanço na legislação, o advogado diz que é preciso conscientização. Quanto mais refinada forem as relações dentro da sociedade, melhor para todos nós, melhor a sociedade em que vivemos, mais felizes seremos, mas infelizmente ainda temos algumas culturas que depõem contra nós mesmos. Ainda não respeitamos na integralidade o direito dos idosos, ainda fazemos coisas que sabemos que está errada, mas mesmo sabendo, nós fazemos. Ora, isso denota que a gente ainda tem muito que evoluir em termos de cultura. Entre uma dificuldade e outra, eles vão seguindo no aguardo de dias melhores. Que muitas pessoas respeitassem os idosos, entendeu? Porque eu, pelo menos, estou há 70 anos, nem muita gente vai chegar na nossa idade. Hoje em dia não, né? Então a gente tem que ser mais respeitado, né, mama? E agora nós vamos falar de saúde. O Sistema Único de Saúde passará a fornecer os primeiros medicamentos para tratar os sintomas do autismo. O SUS, Sistema Único de Saúde, irá fornecer o primeiro medicamento para o tratamento do autismo. O medicamento será incorporado pelo Ministério da Saúde e pela rede pública. O objetivo é que o medicamento auxilie no controle da agressividade e na diminuição das crises de irritação. A meta é que 19 mil pacientes sejam beneficiados. O autismo aparece nos primeiros anos de vida e, apesar de não ter cura, o medicamento pode proporcionar melhor qualidade de vida para os pacientes e membro das suas famílias. E a estimativa é que o medicamento esteja disponível para a população a partir do início de 2015. E vamos falar de greve. Nesta manhã, uma passeata dos trabalhadores da construção civil aconteceu em ruas de Belém. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores, o protesto interditou as ruas. Depois da caminhada, houve um ato em frente à Praça do Operário, no bairro de São Brás. O sindicato também informou que as negociações com a patronal estão paralisadas. O sindicato oferece reajuste de 7% e cesta básica de R$ 40,00, que pode ser cancelada em caso de faltas justificadas ou de licenças. Os trabalhadores recusam a proposta e exigem reajuste salarial de 10% e cesta básica sem desconto em caso de faltas por motivo de doenças. Eleições. Foram divulgados os números das eleições de 2014 pela primeira vez na história das eleições diretas para a presidência do Brasil. A quantidade de mulheres que irão às urnas é maior que a de homens. As eleitoras superam os homens em 6 milhões. As mulheres poderão decidir o futuro do país. Mais de 142 milhões de brasileiros vão às urnas nestas eleições. A maior parte mulheres. Representamos 52% do eleitorado. Somos 6 milhões eleitoras a mais que os homens. Para este cientista político o fato é positivo. Contudo, visto sem avanços. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Porque pode ajudar. Eu digo bem pode, eu digo não vai. Então, pode ajudar a levar a causa feminina adiante. De tornar a mulher mais partícipe da vida política, da vida social. Uma vez que o papel da mulher na sociedade é tão socialmente aviutado. É tão diminuído socialmente. No Pará são 5 milhões de eleitores. O que corresponde a 3% do eleitorado do país. Aqui as mulheres também são maioria. 50,2%. Diferença de 24 mil eleitoras em relação aos homens. Em números gerais, são 5% a mais de eleitores em relação a 2010. A maior parte está concentrada na região sudeste. Com 43% do eleitorado de todo o Brasil. Sendo São Paulo o maior colégio eleitoral. Entre os números chama a atenção a quantidade de eleitores jovens entre 25 e 34 anos. É nesta idade que o clamor por justiça é maior. E quando as mulheres deveriam se unir, defende o especialista. Quanto mais mulheres estiverem participando da vida política, é muito interessante. E isso não é apenas do ponto de vista feminino. O homem ganha também com a entrada da mulher em um outro patamar de participação socioeconômica. Vai ser uma aliada de trabalho. Vai ser uma companheira. Mas ainda partícipe da vida do casal, da vida social, contribuindo para a dignidade das mães, nossas mães. Das mulheres, nossas mulheres. Das filhas, nossas filhas. Até o dia 4 de outubro estão abertas as inscrições para o voluntariado no Disque Denúncia Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Os interessados em trabalhar como voluntário no Disque Denúncia devem se dirigir até a sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em Belém, que fica na Travessa Barão do Triunfo, entre Almirante Barroso e 25 de setembro. Ou então, ao prédio da Central de Atendimento ao Eleitor, que fica na Travessa Pirajá, entre Marquês de Erval e Visconde de Nhauma. Para se tornar voluntários, interessados devem ter mais de 18 anos de idade e nenhum vínculo com partido ou coligação política. Para fazer o recrutamento, devem ser apresentados o RG, CPF e um comprovante de residência. O primeiro turno das eleições acontecerá no dia 5 de outubro de 2014. O pleito deste ano vai eleger presidente, deputados federais, senadores, governadores e deputados estaduais. Os eleitores que verificarem qualquer irregularidade podem ligar para o Disque Denúncia Eleitoral no número 0800-0960-003. O serviço funciona de 8 às 17 horas e a ligação é gratuita. Segundo a Procuradoria Regional Eleitoral, os crimes eleitorais mais comuns são propaganda irregular, boca de urna, transporte irregular de eleitores, além de distribuição de cestas básicas, remédios ou material de construção em troca de votos. E uma reunião em Belém entre autoridades federais, estaduais e municipais definiu o esquema de segurança para as eleições de outubro no Pará. As ações irão envolver equipes do Exército, Polícia Civil, Militar e Federal, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Tribunal Regional Eleitoral, Ministério Público Federal, Guarda Municipal DETRAN e Secretarias Municipais de Trânsito. Mais de 5 mil locais de votação em todo o Estado serão cercados por grande esquema de segurança coordenado pela SEGUP. A Semana Nacional do Trânsito deste ano tem como tema Propriedades e Prioridade ao Pedestre. A semana inicia quinta-feira e terá uma série de programações especiais. E este será o tema da entrevista de hoje. Vamos saber sobre os direitos e os deveres de pedestres e ciclistas. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Nós estamos conversando aqui com o Walter Aragão, que é Diretor Técnico Operacional do DETRAN Pará. E pode explicar um pouquinho para a gente, não é, Walter? Qual é o objetivo, a proposta desse tema? Neste ano, o Departamento Nacional de Trânsito, o CONTRAN, estabeleceu como o pedestre a prioridade. No trânsito, ele é o elo mais frágil, vamos dizer assim, nesta relação que nós temos. Hoje, a palavra do momento, que se diz muito, é mobilidade. Mobilidade, mobilidade urbana. Mas o que acontece? O poder público também deve se conscientizar o quê? De observar um desses atores, que é o mais fraco, como eu mencionei ainda há pouco, nesse elo que é o trânsito. Então, realmente, demonstrar para a sociedade direitos e deveres que o pedestre tem, e também ao poder público, de uma maneira geral, o quê? Para que invista nessa mobilidade, focando não só a circulação dos veículos. É bem comum nós observarmos, vamos fazer mais vias, tirar o trânsito, realmente muito engarrafado, mas se esquece do pedestre. Então, ele também deve ser observado e, por ser realmente o mais frágil dessa relação, esse ano, realmente, o foco é o pedestre para a segurança do trânsito, de uma maneira geral. Agora, antes da gente continuar conversando, Valter, queria lembrar, quem está em casa, que o telefone para participar com a gente é o 4006-9211. Você liga, diz a sua pergunta e a gente responde aqui ao vivo. Agora, o que é mais importante ter em mente em relação ao dever do pedestre? A gente sempre se preocupa com os condutores de veículos e com as regras e todas as regras de trânsito para os pedestres. Também existem regras? Isso, muito bem. Para você ter uma ideia, o Código de Trânsito, inclusive, ele estabelece infração de trânsito para o pedestre. Nós sabemos que falta ainda do Departamento Nacional, do Conselho Nacional, uma regulamentação de como fazer para aplicar uma multa a um pedestre, mas até obrigações que o pedestre tem. Por exemplo, as pessoas desconhecem que, por exemplo, se o pedestre está a menos de 50 metros de uma passarela, de uma faixa de pedestre, ele é obrigado a se dirigir até esse tipo de situação para fazer a travessia da rua. Ele não pode atravessar de maneira assodada, assim, no meio dos veículos, não. Ele deve tentar observar esse tipo de situação. Um outro exemplo que a legislação prevê, as pessoas desconhecem, onde não houver, por exemplo, calçada. Como a pessoa deve, digamos, circular nas estradas, a lei é bem clara, é que deve circular no acostamento, no sentido contrário a que vêm os veículos. Por isso, da importância das pessoas que viajam, nós verificamos muito isso aqui na entrada de Belém, as pessoas, os veículos, fazem ultrapassagem pelo acostamento. Isso é terrível, isso é gravíssimo, é como se estivesse andando por cima da calçada. Porque ali, na estrada, na área rural, que a gente chama, é ali que deve circular o pedestre. Na área urbana, onde não houver calçada, ele já deve seguir no bordo, na lateral da pista, no sentido, digamos, na fila indiana, digamos, no sentido dos carros. Então, há uma inversão da área rural para a área urbana. Mas as pessoas desconhecem. É bem comum em Belém, vamos usar Belém como referência, as pessoas andando realmente no meio dos veículos, não observando. Há fora ainda o desrespeito das pessoas que estacionam o veículo sobre calçadas. Tem, as pessoas têm como a calçada como sendo sua. E, na verdade, quando você faz esse tipo de situação, você cria um obstáculo, você joga a pessoa para o meio da via. Então, fatalmente, ele vai ter, poderá sofrer um acidente. A pessoa que se envolve num acidente com o veículo, a probabilidade dela sobreviver, num veículo, por exemplo, a 50 por hora, é quase 90% de chance dela vir na óbito, se ela se envolver num acidente de trânsito. A gente observa, nos países, por exemplo, desenvolvidos, que esses acidentes de trânsito, eles são reduzidos para o pedestre, porque há um investimento em calçadas, passarelas, uma massificação de áreas para o pedestre, ciclista, portadoras de necessidade. Ao passo que, infelizmente, o Brasil, essa política, ela acaba priorizando a circulação de veículos, deixando o pedestre em segundo plano. E os acidentes, olha, no Brasil, nós temos 36% da população é pedestre. Então, é alto esse índice. Então, os governantes, de uma maneira geral, deveriam realmente priorizar o pedestre e não colocá-lo em último plano, depois que fazem toda a obra, olha, e por onde o pedestre vai andar, ocasionando os acidentes, infelizmente. Agora, além do pedestre, dos seus deveres, dos seus direitos, existe também, e tem crescido em Belém, a quantidade de pessoas que circulam com bicicletas, que preferem usar bicicletas, em relação aos ciclistas, aos seus direitos e deveres. Também vai ser discutido nesse seminário? Isso. Os seminários que o Detran irá ministrar, a partir de agora, de 2019, é que serão mais variados assuntos e também vários focos relacionados à Semana Nacional, no caso, o pedestre em específico, mas de uma maneira geral. A circulação desses ciclistas, como se portar, a ingestão de bebida alcoólica, que eu não posso esquecer, as pessoas associam bebida alcoólica, lei seca, só ao condutor de veículo automotor. Mas um estudo que nós fizemos, na verdade, no âmbito nacional, que foi verificado pelo Detran, 90% das pessoas que se envolvem em acidentes, vítimas fatais, e são pedestres, elas ingeriram bebida alcoólica. Infelizmente, a lei seca não atinge ao pedestre, mas olha só que dado curioso. É até alarmante. As pessoas ingerem bebida alcoólica, elas esquecem realmente, perdem a sua consciência momentânea e vão para o meio das ruas. Então, 90% das pessoas que foram atropeladas e vieram a óbito, ingeriram bebida alcoólica. Então, realmente vai ser um trabalho técnico voltado, que é difundir, explicar e orientar a população em geral que está convidada a participar e tornar um trânsito seguro, que é o nosso objetivo. Agora, Walter, existe algum trabalho de fiscalização em relação à utilização das calçadas, por exemplo, e de outros espaços que seriam destinados aos pedestres? Por exemplo, nós temos uma pergunta já do Ricardo, aqui de Belém mesmo, ele diz o seguinte, que próximo à residência dele, nas calçadas, tem uma quantidade muito grande de cavaletes da propaganda política eleitoral de vários candidatos, inclusive ele já presenciou dois acidentes próximo à casa dele, de pessoas que não conseguiram visualizar realmente a sinalização por conta dos cavaletes. O DETRAN age nesse sentido? É mesmo a justiça eleitoral, nesse caso específico? Como é que funciona nessa questão? Inclusive, muito importante a pergunta, porque tem se observado muito em Belém, principalmente na região metropolitana, a utilização desse tipo de material e lá há uma regulamentação do Tribunal Eleitoral, que é em questão de horário, colocação, se a memória não me falha, acredito que o Ministério Público Eleitoral está inclusive ingressando com uma ação, ou já ingressou com uma ação realmente, para coibir esse excesso que está tendo. Então, até a gente orienta nessa pessoa que se ele puder fotografar, nós temos o disco de denúncia do Tribunal Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, para fazer esse tipo de denúncia. E o DETRAN também é parceiro nesse sentido, se ele quiser também nos prestar esse tipo de informação, ele pode também, que nós encaminharemos ao Ministério Público Eleitoral. Tá certo, Walter. Eu queria que só você convidasse, falasse um pouco do seminário que vai acontecer, começa quinta-feira, é aberto ao público, não é? Tem várias palestras, eu queria que você falasse um pouco, convidasse as pessoas para participar. E a Semana Nacional, só deixando clara, ela é instituída em lei, ela é uma continuidade das ações de educação para o trânsito, e a partir de quinta, sexta-feira, no DETRAN, de oito a meio-dia, nós vamos ter várias palestras, vários enfoques, ingestão de bebida alcoólica, o pedestre, ciclista, fiscalização de trânsito, então a população em geral está convidada ao DETRAN, no Augusto Montenegro, em Belém, de oito a meio-dia, várias palestras, representantes da Organização Mundial de Saúde, DETRAN, Departamento Internacional, enfim, vários técnicos, nós estamos convidando a população em geral, é gratuito, então, todos convidados a participar e tornar um trânsito seguro para todos nós. Tá certo, muito obrigada, Walter, pela sua participação aqui conosco, se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas aqui no Nazaré Notícias, você já sabe, o número é o 4006-9211. Marcos? Obrigado, Patrícia, obrigado, Walter. De acordo com o PROCON, o número de reclamações contra as operadoras de telefonia móvel aumentou 30% aqui no Pará. Nos seis primeiros meses deste ano, as operadoras receberam cerca de 6 mil reclamações. O PROCON orienta os usuários a denunciarem os casos em que a prestação do serviço deixa a desejar. Para fazer uma denúncia, o consumidor deve tentar solucionar o problema junto à operadora e anotar o número do protocolo de atendimento. Caso a situação não seja resolvida, o usuário deve formalizar a denúncia ao PROCON. As cidades nipônicas, as comunidades nipônicas de todo o Pará se reúnem em Belém para celebrarem a 27ª Semana do Japão. Em 2014, elas comemoram os 85 anos da entrada de imigrantes japoneses na Amazônia. De hoje até o dia 20 de setembro, a Associação Panamazônica Nipo Brasileira realizará uma programação com shows, desfiles, exposições, cursos sobre a cultura japonesa e oficinas. Também serão celebrados o Dia Municipal do Imigrante Japonês e o Dia da Imigração Japonesa no Pará. E você acompanha ainda nesta edição, o coletivo apresenta a previsão de gastos para o Sírio 2014. Casa das Justiças e Cidadania realiza mutirão para atender reconhecimento de paternidade. E Ilha de Cotijuba recebe visita da imagem peregrina. Voltamos com o Nazaré Notícias falando do Sírio 2014. Os primeiros números do Sírio foram divulgados na última sexta-feira em entrevista coletiva concedida pela Arquidiocese de Belém, Diretoria da Festa e de EESE. O objetivo da coletiva foi apresentar os gastos que serão realizados no Sírio deste ano e demonstrar os impactos na economia paraense com a Festa de Nazaré. A expectativa é que de novo o Sírio I de Nazaré aconteça de forma esplendorosa, que a gente possa ter uma festa muito melhor e maravilhosa que nós tivemos no ano passado. Agora, do ponto de vista econômico, o viés em que o Sírio vai acontecer é de dificuldade maior. Afinal de contas, o cenário econômico vivido hoje é de preços altos, é de serviços prestados mais elevados, então o custo se elevou bastante. Então, se ano passado a grande festa custou em torno de R$ 2,9 milhões, certamente esse ano ela vai estar ultrapassando este valor, inclusive o índice da pauta inflação em torno de 6,5% em função justamente disso, da elevação dos custos, da elevação dos serviços e automaticamente o Sírio I de Nazaré, com a proporção que ele tem e com a magnitude que ele tem, certamente esses custos vão se fazer valer e vão fazer da festa um pouco mais cara certamente este ano. Alguns custos são fixos e essenciais para a realização do Sírio. Nós temos 12 itens dentro das despesas do chamado orçamento do Sírio que são fundamentais, mas os que têm mais impacto, primeiro são os donativos, os repasses, que são feitos aos seminários, são feitos às igrejas, o segundo é a questão da evangelização, o gasto que se tem para se levar, o nome da Virgem para se levar, o Sírio de Nazaré é cada vez maior, e o terceiro maior também é a questão da promoção do Sírio, a divulgação do Sírio. Esses três itens têm um peso fundamental, porque além da evangelização, que isso não se contesta, você tem que divulgar essa grande festa, e divulgando essa grande festa, os custos estão mais elevados do que o ano passado. Mesmo com os gastos, a movimentação na cidade e no Estado, ocasionada pelo Sírio, principalmente com a intensa atividade do turismo, proporciona um retorno econômico significativo para todo o Estado. Se você botar em um outro ponto qual é o retorno que o Estado do Pará como um todo tem com a grande festa, é justamente aí que você vê a positividade. Ano passado, esse retorno chegou a mais de 850 milhões de reais na economia como um todo, distribuído no setor de serviço, na indústria, no comércio, na própria agricultura. Esse ano isso vai se repetir, e certamente, se ano passado esse retorno foi de 850, esse ano esse retorno deve ser ainda maior, movimentando de novo aí, muito fortemente, inclusive nossos aparelhos turísticos. O trabalho do DIEESE acompanha o Sírio de Nazaré há mais de 10 anos. Este ano, uma novidade. Será realizada uma pesquisa com os Romeiros da Corda para saber o perfil desses devotos de Nossa Senhora de Nazaré, incluindo a opinião deles sobre o corte antecipado da corda. A grande ideia disso daí é desmitificar um pouco para saber quem são essas pessoas, qual o perfil delas, qual o sexo, renda, de onde vem, e principalmente, que aí foi a grande pergunta que a igreja fez, qual o motivo da promessa. Então, talvez esses números, para alguns, possam parecer que não interessa muita coisa. Mas, quando você olha o contexto de uma festa que mexe com todos os parênteses de um modo geral, quanto mais informações nós pudermos ter, seja do ponto de vista religioso, seja do ponto de vista econômico, ele vai ser muito útil para ajudar nas políticas públicas de turismo e também no bem viver e no nosso andar no cotidiano do Estado do Pará. Cerca de 150 mil fiéis acompanharam neste domingo o Sírio de Nossa Senhora de Nazaré, no município de Vigia, no nordeste do Pará. Uma missa campal foi celebrada antes do início da procissão, que é considerada a mais antiga do Estado. Este ano, ela faz 317 anos. O tema deste ano é Com Maria Testemunhamos a Alegria do Evangelho. Durante o trajeto, muitas homenagens foram feitas à Nossa Senhora. Casas estavam decoradas para a passagem da imagem da santa, muitos fogos e bandas de música tradicionais. Grupos parafolclóricos também homenagearam Padroeira dos Vigiências. A procissão durou quatro horas e encerrou com a chegada da imagem de Nossa Senhora de Nazaré à Igreja Matriz de Vigia. Muita gente não possui o nome do pai na certidão de nascimento. O reconhecimento da paternidade é direito de todo cidadão. Neste final de semana, a Casa da Justiça e Cidadania em Belém realizou um mutirão para atender pedidos de reconhecimento da paternidade. O carinho de pai e filha existe há alguns anos. Sofia reconhece Anderson como pai, mas legalmente a paternidade ainda não foi oficializada. Fazer o exame de DNA para ver o resultado e fazer tudo certinho, né? Pagar a pensão direitinho, apesar de ela já conviver comigo. Mais de 50 exames de DNA foram realizados este final de semana na Casa da Justiça e Cidadania em Belém. O mutirão atraiu Laíse, mãe desta bebê de quatro meses. Ela precisa provar ao pai a paternidade. Ele disse que não era o pai. Então eu queria comprovar para ele que era o pai. Aí sempre eu dizia para ele que eu ia fazer o exame de DNA. O reconhecimento da paternidade oferece benefícios aos filhos, direitos e obrigações aos pais. Toda pessoa tem o direito de saber quem é seu pai, de saber quem é sua mãe. Geram direitos e obrigações para aquela pessoa que vai ter o reconhecimento da paternidade. Então é um direito fundamental de todo cidadão a sua identidade, a sua filiação, o direito à sua filiação. Então essa é a grande importância do projeto Pai Presente. Através do programa Pai Presente, o processo é feito gratuitamente na Casa da Justiça e Cidadania. Desde 2011 foram mais de 3.900 atendimentos, cerca de 150 por mês. Para os pais que têm dúvida, é oferecido o exame de DNA. Após a coleta de sangue, o resultado do DNA sai em 60 dias. Caso de positivo, a própria justiça convoca o pai para o reconhecimento da paternidade. No caso de Ailton, o exame nem foi necessário. Ele reconheceu voluntariamente a filha. Desde quando a minha filha nasceu, eu tentava fazer o bico pela rua. Eu consegui um emprego, trabalho de carteira assinada. Agora ela é a minha filha, ela diz que é a mesma. Eu tenho consciência baixa, baixa na minha cabeça, eu digo que é assim mesmo. Para garantir os direitos à população, na casa ainda são ofertados diversos serviços. Se a pessoa tem um problema com o vizinho, ou tem um problema de aluguel, ou com uma operadora, de consumidor, ele pode procurar a casa de justiça, trazer os dados dessa reclamação que ele quer fazer. A gente manda uma carta convite para outra parte. Ela vem até aqui e nós fazemos uma sessão, através do diálogo, para buscar a solução do conflito por meio de uma conciliação. E se for de relação continuada, como é o caso de família, dos direitos de família ou até mesmo de vizinhos, nós fazemos uma sessão de mediação, que são várias sessões, onde a gente resgata a paz entre aquelas pessoas, que são relações que vão continuar. Então se busca pacificar através do diálogo, se resgata a capacidade que aquelas pessoas devem ter e têm que ter de conviver, de dialogar para solucionar os seus problemas. A Norte Energia, empresa responsável pela obra da usina hidrelétrica de Belo Monte, em Vitória do Xingu, sudeste do Pará, informou que a administração da Casa do Índio de Altamira foi repassada para a FUNAI. O prédio, que faz parte das compensações obrigatórias para as comunidades afetadas pela construção da usina, é alvo de reclamações de tribos da região. Na semana passada, índios de seis etnias da região do Xingu ocuparam o prédio da FUNAI, reclamando da demora na entrega da obra. O lugar tem área superior a 2 mil metros quadrados e possui 33 quartos. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Carutapera, no estado do Maranhão, o tempo será aberto e com poucas nuvens. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 31. Em Óbidos, no Pará, o tempo será ensolarado e com poucas nuvens. A temperatura mínima será de 26 e a máxima de 39 graus. Em Juína, no estado do Mato Grosso, o tempo será chuvoso e com muitas nuvens. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 31 graus. A Receita Federal liberou hoje o pagamento das restituições referentes ao quarto lote do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2014 e de anos anteriores, para quem caiu na malha fina. De acordo com a Receita, este lote pagará mais de 2 bilhões em restituições para 2 milhões de contribuintes. Para quem ainda não sabe se está incluído no lote, é preciso consultar o site da Receita ou ligar para o número 146. Os contribuintes que entregaram o Imposto de Renda 2014 e caíram na malha fina, já podem corrigir eventuais pendências ou inconsistências em suas declarações. Olá, meu nome é Alfredo Garcia, sou escritor e jornalista. A minha dica de leitura de hoje é o livro Um Solitário à Espreita, do escritor amazonense Milton Ratum. Neste livro, o autor relata experiências da juventude, da maturidade e de diversas viagens que ele fez pelo mundo todo. São histórias de vida relatadas com muito humor. Essa é a minha dica de leitura. Até a próxima. Termina hoje em Santarém a Festa do Sairé com a derrubada dos mastros na Vila de Alter do Chão, no oeste do Pará. Este evento é uma tradição da festa, assim como o levantamento dos mastros, que é o ritual de abertura. O Sairé começou na última quinta-feira, após uma procissão pelas ruas da cidade. Os mastros foram ornamentados com frutas e galhos de árvores e representam uma fartura de alimentos na região. Segundo dados, cerca de 80 mil pessoas passaram pelo evento. Na última sexta-feira, o bispo auxiliar de Belém, Dom Theodoro Mendes, recebeu o título de comendador do Tribunal Regional do Trabalho da oitava região. A insígnia é um reconhecimento pela colaboração com o TRT. As insígnias foram entregues na sede do Tribunal Regional do Trabalho da oitava região. Servidores da instituição, que se destacaram em 2014, também receberam medalhas. A entrega da Ordem do Mérito Just et Labor simboliza o reconhecimento por aqueles que colaboraram com o Tribunal. As insígnias foram entregues também nos graus de Oficial, Grand Cruz, Grande Oficial e Cavaleiro. Agradeço imensamente a nossa igreja, a Arquidocês de Belém, a quem dedico esta homenagem e as pessoas com quem a gente trabalha. Eu, muitas coisas que eu faço e reconheço que devo também às pessoas com quem trabalho, que colaboram comigo e que juntos criamos assim a comunhão, procurando evangelizar, trabalhando para o bem da sociedade e do mundo. Queremos realizar a missão que Cristo nos entregou, a missão de evangelizar, de anunciar a boa nova a todas as pessoas. E daí que a minha gratidão é a todo este povo com quem vivo, convivo e peço a Deus a graça de continuar a amar e a servir este povo tão bom. E Deus abençoe a todos. Muito obrigado de coração. Além de Dom Teodoro, outras três personalidades receberam a insígnia no grau de comendador. Como bispo de Belém, Dom Teodoro desenvolve atividades sociais e de evangelização, acompanhando as comunidades da região das Ilhas de Belém. E voltamos a falar de Sírio de Nazaré. Neste domingo aconteceu pela primeira vez o Encontrão das Ilhas, assistida pela Arquidiocese de Belém, que compreendem três áreas de missão, Cotijuba, Baixo Acará e Outeiro. E aproveitando a oportunidade, a ilha de Cotijuba recebeu a visita da imagem peregrina. A viagem durou cerca de 40 minutos e no porto de Cotijuba era grande a expectativa. Um dos objetivos da viagem era a visita da imagem peregrina à Ilha de Cotijuba, evento que está no calendário do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Em processão, dezenas de devotos seguiram até a paróquia de São Francisco de Assis. E sob as bênçãos da Mãe de Deus foi realizado o primeiro encontro católico das Ilhas da Arquidiocese de Belém, quem chegava era acolhido com grande alegria. As últimas pessoas que se juntaram a esse momento pertenciam à região do Baixo Acará. Na chegada, a dificuldade de encostar o barco não foi um problema. Eles seguiram até a paróquia de São Francisco de Assis e foram acolhidos com festa. Cotijuba vive hoje dois importantes momentos. Um deles é o primeiro encontro das comunidades das ilhas, um momento de troca de experiências para melhorar o trabalho de evangelização. O segundo é a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, que pela segunda vez se faz presente na ilha para alegrar o coração dos devotos da Mãe de Deus. Dona Doracy não assistiu a primeira visita da imagem peregrina no ano passado. Agora, teve a oportunidade de ficar bem perto. Satisfeita de ela ter vindo nos visitar. O encontro das ilhas objetivou unir as três áreas de missão da Arquidiocese de Belém. A paróquia de São Francisco das Ilhas, em Cotijuba, as 14 comunidades do Baixo Acará e a paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Outeiro. É uma oportunidade das pessoas, dos líderes das comunidades, das pastorais, se encontrarem, se conhecerem e partilhar também as nossas preocupações, os desafios e também as nossas alegrias. E, ao mesmo tempo, nós estamos nos aproximando da festa do Sírio e é costume, nesta ocasião, as comunidades receberem a visita da imagem peregrina da Nossa Senhora de Nazaré e Nossa Senhora, que é estrela da evangelização e que ela realmente também seja uma luz para nós e é um exemplo, é mãe e mestra da igreja de todos nós. Durante o encontro, as comunidades tiveram a oportunidade de falar sobre os desafios e as conquistas da evangelização. Esse encontro, essa participação, é muito gratificante para nós, porque aí a gente busca o conhecimento, coloca as nossas propostas de comunidade para que a gente possamos ter dias melhores. E teve comunidade que até saiu daqui com novas ideias para melhorar a evangelização nas ilhas. A nossa área lá é uma área, se trata, essa área é de risco, né? Devido a estar próximo da praia, muitas festas, muitos jovens e crianças que tem ali. A nossa ideia agora é mapear essas famílias, ver qual é a necessidade que eles têm, para a gente poder ajudar em alguma forma. Por exemplo, agora nós já sabemos, já temos o caminho, porque nós participamos aqui desse encontro. E a partir de hoje, a gente sai daqui mais fortalecidos. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Tchau! 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 Tchau!